Fala galera, esse é o canal de Artes Marcenaria, eu sou Júlio Cesar de Souza Matias e nós hoje vamos fazer uma floreira com alguns restinhos de madeira que sobraram pequenas pontas de madeira, nós vamos fazer uma floreirazinha em forma de carrinho de mão beleza? Roda a vinheta! Fala galera! 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 Fala... 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 Fala...